Faz, pode fazer. Vai, ó o golfinho do mar, ó o água, golfinho. Arruma a calcinha dela, amor. Tá aqui, tá, que nem fio dental. Tá com frio? É, tá muito frio. Você quer... Você quer pôr toalha? A minha mãe é frio. A qualidade é frio, tem sozinho. Vamos olhar na favela. Arruma a calcinha dela, que frio. Tá com frio? Eu tô bem enxerar água.